Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiozarte. Você já ouviu falar em sinclones? Sabe o que são? Como se formam? Onde ocorrem? Quais os seus efeitos? Vamos desvendar essas questões e verificar quais os locais com maior incidência de sinclones. Prepare-se para descobrir as causas relacionadas a esses efeitos meteorológicos. Então, segure-se firme e fique com a gente! O ciclone é uma grande massa de ar que gira em torno de um centro de baixa pressão atmosférica, ou seja, uma área onde a pressão do ar é menor do que nas regiões vizinhas. Os ciclones podem provocar fortes ventos, chuvas, trovoadas e até granizo, dependendo da sua intensidade e da sua localização. As principais causas dos ciclones são a variação da temperatura e da pressão do ar na atmosfera. Quando uma área de baixa pressão atmosférica se forma sobre o oceano, ela atrai o ar quente e úmido da superfície da água que se eleva e se condensa, formando nuvens e liberando calor. Esse calor faz com que o ar continue subindo, criando um vácuo na base das nuvens. Esse vácuo é preenchido por mais ar que vem das áreas vizinhas, gerando um movimento circular de ventos em torno dos centros de baixa pressão. Esse movimento é chamado de ciclone. A intensidade do ciclone depende da diferença de pressão entre o centro e as bordas do sistema, da temperatura e da umidade do ar, da velocidade e da direção dos ventos e da influência de outros fatores, como a rotação da terra e as correntes marítimas. Mas nem todo ciclone é igual. Existem diferentes tipos de ciclones, que recebem nomes diferentes de acordo com suas características e com as regiões onde se formam. Por exemplo, você sabia que furacão, tufão e tornado são todos tipos de ciclone? E que eles podem ocorrer tanto no mar quanto em terra? Furacão e tufão são o mesmo fenômeno. Mudando apenas as localizações onde ocorrem, furacões se formam na porção leste do oceano pacífico ou no oceano atlântico, enquanto tufões se originam na porção oeste do pacífico. Ambos são caracterizados por ventos muito fortes que podem exceder os 120 km por hora e têm um diâmetro variando de 200 a 400 km. Em contraste, tornados, embora mais intensos e destrutivos, possuem tamanho e duração menores, com um diâmetro limitado a 2 km e uma média de apenas 15 minutos de duração, enquanto furacões e tufões podem persistir por vários dias. No entanto, os tornados compensam com velocidades muito maiores, às vezes ultrapassando os 500 km por hora, aumentando consideravelmente o seu potencial de destruição. Os ciclones podem ocorrer em qualquer parte do mundo, mas são mais comuns em regiões tropicais e subtropicais, onde a temperatura e a umidade do ar são mais elevadas. Os oceanos Pacífico e Índico são as áreas onde os ciclones se formam com mais frequência e mais intensidade. Os ciclones que se formam no oceano atlântico ou na porção leste do Pacífico são chamados de furacões. Eles costumam atingir países como Estados Unidos, México, Cuba, Haiti e República Dominicana. Os ciclones que se formam na porção oeste do Pacífico ou no oceano Índico são chamados de tufões. Eles costumam atingir países como China, Japão, Filipinas, Vietnã, Índia e Bangladesh. O Brasil não é um país muito afetado por ciclones tropicais, como furacões e tufões. Isso porque a maior parte do seu território está fora da zona tropical e porque as temperaturas da água do oceano atlântico não são tão altas quanto em outros oceanos. No entanto, o Brasil pode ser atingido por outros tipos de ciclones, como os extratropicais e os subtropicais. Os ciclones extratropicais, como o que infelizmente atingiu o Rio Grande do Sul, ocorrem em regiões de latitude médias, fora da zona tropical. Eles são formados por sistemas de baixa pressão atmosférica que provocam ventos fortes e chuvas intensas. Eles costumam afetar a região sul do Brasil, especialmente o já citado Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os ciclones subtropicais ocorrem em regiões de clima subtropical, que é uma transição entre o tropical e o temperado. Eles são formados por sistemas de baixa pressão atmosférica que se desenvolvem sobre o oceano, mas que não apresentam um núcleo quente. Eles podem afetar tanto a região sul quanto a região sudeste do Brasil, especialmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E vamos a algumas outras informações sobre ciclones. Ciclones têm nomes próprios para facilitar a sua identificação e o seu monitoramento. Os nomes são definidos por listas pré-definidas em cada região do mundo. Os nomes podem ser tanto masculinos quanto femininos, alternando-se em ordem alfabética. Se um ciclone causar muitos danos ou mortes, ele pode ser simplesmente renomeado. Os ciclones podem ter diferentes categorias, de acordo com a sua intensidade e a velocidade de seus ventos. A escala mais usada para medir os ciclones tropicais é a escala Saffer-Simpson, que vai de 1 a 5. Um ciclone categoria 1 tem ventos entre 119 e 153 km por hora, enquanto um ciclone categoria 5 tem ventos acima de 252 km. O ciclone mais poderoso registrado na história foi o Tufão Chip, em 1979, com ventos de até 305 km por hora, durando de 4 de outubro a 24 do mesmo mês. Estima-se que deu prejuízo de 484 milhões de dólares e que 99 pessoas vieram a óbito. Como já é de amplo conhecimento, ciclones podem causar vários problemas para as pessoas e para o meio ambiente, principalmente quando atingem áreas habitadas ou vulneráveis. Inundações, deslizamentos e fortes ventanias geram grandes prejuízos e são certamente um fator de risco à vida, indo desde arrancar telhados, placas, postes e antenas a gerar inundações. Por onde quer que passem, sempre deixam um grande rastro de destruição. Enfim, ciclones são fenômenos meteorológicos que envolvem grandes massas de ar girando em torno de um centro de baixa pressão e têm grande poder destrutivo. Por isso é importante que estejamos muito bem preparados e muito bem informados para que possamos nos proteger e minimizar ao máximo seus impactos. Embora o Brasil não seja um alvo frequente, é importante estar ciente dos riscos e das medidas e precauções necessárias. Sentimos na pele mais de uma vez os efeitos dos ciclones. Lembre-se sempre de que a Mãe Natureza é bela, poderosa e imponente, merecendo a nossa admiração, o nosso respeito e na mesma medida o nosso cuidado e precaução. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe o seu like, um comentário e não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Até a próxima, tchau!